...formam o casal do momento. É que você tava de folga, você não viu. Mas parece que o Diogo continua na pista. Como assim? Ele tá soltinho, soltinho, Fábio. Então, mesmo estando com a Paola Oliveira há alguns meses... Conta tudo. O Diogo Nogueira mantém, ele está mantendo as paquerinhas virtuais dele. Ele não está dando exclusividade, por enquanto, pelo menos pra Paola. Ele continua curtindo, comentando fotos de mulheres com elogios... Elogios sensuais, tipo... Ai, 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 papai, ai, linda! Aí ele coloca coraçõezinhos, ele coloca aqueles emojis de foguinho, sabe? Hum, tá pegando fogo! Essa moça é a Malu Rodrigues. Ele foi lá e escreveu, linda! Nunca ouvi falar. E aí é o seguinte, ele fica aí, continua, ai, ai, eu lá em casa... Aquelas coisas todas de paquerinha... Mas o cara faz isso, quando o cara faz isso, é porque ele tá gafim? Ah, sim, geralmente é, viu? Sério? Ô, se é, né? Por quê? Você põe coraçõezinhos também? Não, não, porque eu acho gozado, porque você não pode curtir nada. Se você curtir, você tá afim da pessoa. Não é isso. Não, mas depende de como fala, né, Lombardi? Você tá afim da pessoa, você fala... Ai, ai, papai... É, e daí a Mar... Ó, se você escreve, olá, bom dia, é uma coisa. Se você escreve, oi, 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 papai... Você escreve assim, olá, bom dia... O que que tá acontecendo agora? Vem cá! A mulher, como a Paula de Oliveira, não dá pra eu jogar fora, não, hein, amigo? É, mas é aquela coisa, né? O mundo dá voltas, né? É. O que se faz, é que se paga. Esse é o meu recado pra Paula de Oliveira. Só não tem mais nada pra falar. Quando você vai lá na rede social, o que que você escreve? Você escreve, ai, 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 ui, ui, ui... Olha, segue a gente lá nas redes sociais, segue o Balanço Geral nas redes sociais, interage com a gente, porque é muito bacana ter o carinho de quem assiste a gente todos os dias. A gente faz esse programa com a maior alegria, a gente tá aqui, ó, entregue nesse programa pra gente fazer o melhor. A gente adora, a gente adora passar a tarde com vocês, tá bom? Às vezes, ó, você precisa ver, a Fabíola vem meio estrupiada assim, de... Ah, eu tô com a dor aqui, dor ali, que não sei o quê. O pessoal fala, ó, Fabíola, vai pra casa descansar. Ela fala, não, eu vou fazer o programa. É ou não é? É ou não é? É ou não é? A Judite não, a Judite falou, a Judite, você tá de folga, ela já foi embora na hora. Ela vai com a dor. Não aparece mais.